E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Só sabe o que é raiva quem já usou isso aqui? Tenho que parar de comprar coisas inúteis, 5 mil depois. A única encheção de saco que eu queria ter na vida. Hoje o dia de trabalho foi cansativo, eu no trabalho. Bruto por fora, fofo por dentro. O importante é não ver a cara. Os donos de gato são tipo, ele é tão fofo. Como minha família quer me ver de branco, como as coisas vão indo. Quando a menina se acha só porque tem um corpão. Eu, inclino o celular em 0,0003 graus. Tela, vou deita. Quem diria que hoje em dia os dentes do máscara iria virar moda. Eu rindo da minha própria lábia antes de enviar a mensagem. Os dois claramente estão, lançando mensagem pras manas dizendo, tem alguém com a mesma roupa que eu no metrô, maldita Renner. Adotado, mas a que custo? Quando você é o próximo da fila, e sua mãe ainda não apareceu. Quando você gasta 30 conto pedindo um lanche e descobre que é ruim. Puxa vida amiga, tomando banho de piscina e nem me convidou. O que você assiste tanto nesse YouTube? Eu, como disfarçar calvície com lápis de olho. O que pode ser pior que um coração partido? Pisar no rabo de um cachorro e não ter tempo de explicar que foi sem querer. Então foi por isso que os orelhões sumiram. Eu na prova tentando lembrar em que país foi a Revolução Francesa. Espera, vamos tirar uma foto da comida pra postar. Eu. Como motivar alguém? Vai lá você consegue. Boa sorte, vá que é sua. Eu duvido. Professores, a prova não é assim tão difícil. A prova. Antigamente. Hoje em dia. Desse jeito. Antes de começar os memes, eu quero apresentar pra vocês o aplicativo Unitv. Que é um aplicativo perfeito pra você assistir filmes e séries e animes. A Unitv pode ser baixada por celular e TV Box. E lá você encontra filmes, séries e animes e tem episódios atualizados rapidamente. Mano, soninho favorito que acabou de lançar o episódio, com certeza vai estar lá. E eu uso muito a Unitv. Então você tá perdendo tempo em não usar também. O link tá aqui na descrição e nos comentários fixado. Mas bom, pode ir para os memes. Quem é um bom garoto? Não tenho ideia. É você? Eita, é sério? A combinação perfeita. Quando chega visita e não dá tempo de correr pro quarto. Eu só consigo pensar numa marmitex de isopor. Mas o inimigo é muito debochado mesmo. Aconteceu uma coisa, preciso te contar. Fala aí. Preciso economizar esse mês. Dinheiro cai na conta. Nossa, não gosto de gente curiosa. Ouvi gritos na rua. Mãe, olha que engraçado esse meme. Minha mãe. Foi despedido da Pet Shop, não sei por que. Acho que não gostaram. Os Ubers de moto estão se superando. Pode cortar, moço. Eles nunca me deram a senha do Wi-Fi mesmo. Porque meu estômago está doendo. Eu às oito da manhã. Quando eu já tenho gastado todo o meu dinheiro, um garçom fala. Essa é por conta da casa, cara. Eu depois de sonhar com algum bicho. Deixa eu ver o significado disso. Eu me engasgando com a própria saliva do nada. Quando eu esqueço o que estava fazendo. E meu Uber que está vindo de lado. Só tem duas coisas que eu não gosto no transporte público. Um, o transporte. Dois, o público. Minha irmã foi em um encontro com um rapaz que trabalha numa fazenda. Aí ele levou um queijo de doze quilos para presentear ela. Finos, senhores. Não sei por que minha rinite ataca toda vez que eu me deito para dormir. O ventilador da criatura. Mãe, limpe seu quarto. As pessoas estão vindo para o churrasco. Eu procurando a churrasqueira no meu quarto. Não vou mais gastar dinheiro com besteiras. Trinta minutos depois. Essa tá fraca. Meia hora depois. Deixa eu tomar um gole de café para ver se dou uma animada. O gole de café. Meu cachorro vendo eu chamar ele para passear com o shampoo na mão. Aproveita que você é jovem e tem bastante energia. Eu todos os dias. Mais que uma empresa. Nós somos uma família. Pensa no ventilador bom. Eu vou te encontrar vendedor. Vou colocar isso aqui para eu não esquecer. Eu depois de uma hora tentando lembrar. Existem dois tipos de pessoas. As normais. Eu. Sei que o universo tá preparando a pessoa certa pra mim. O universo. Eu tô. Não existe filho preferido. Os pés das minhas amigas depois do rolé. Chegou minha TV novinha da Chopper. É tão magrinho. Nem deve comer nada. Eu. Quando me mandam fazer algo que eu já tava indo fazer. Quando está calor e você não consegue dormir. Eu finalmente me deito pra descansar. Algum cachorro da vizinhança. Testando. Um. Dois. Três. Au. Au. O cara invadiu o Windows XP. Bem-vindos ao módulo prático do curso de perseguição de motos. Sou professor do Guivaldo. Vendo o espelho nunca usado. Cem reais. Você acabou de usar ele de vinho reflexo. Pago cinquenta. Qual o problema? Tem medo de relâmpagos? Não gosto muito do que vem depois. Vem trovada, caturga. Vocês também tem esse dedo torto? Todo sonho tem um significado. Meus sonhos. Tudo que escreveram aqui, irá se realizar. Que nenhum desejo daqui se realize. Que nenhum desejo daqui. Legendas por TIAGO ANDERSON